Fala aí meus inscritos beleza pessoal é o seguinte eu queria falar um negócio para vocês rapidinho Se você que está chegando agora não se inscreveu no canal ainda não repara não porque a gente costuma ter essa conversa com os meus inscritos do canal Então se você não se inscreveu ainda e quiser fazer parte da nossa equipe já se inscreve aí também Gente é o seguinte vocês lembram daquele vídeo que eu falei para vocês sobre vocês terem múltiplas fontes de renda Se o dinheiro vem de vários lugares assim mesmo que seja pouquinha coisa mas é importante vir de vários lugares Eu vou contar um caso legal para vocês aqui agora Quase todos os dias eu vou para o correio certo Então no caminho eu sempre vi um rapaz com uma caixinha na mão e no correio também Só que até então eu não conhecia esse rapaz né E passou alguns dias até que a gente acabou se conhecendo no correio né Aí tá aí um dia eu estou indo para o correio e vi o rapaz que ele anda muito né O cara leva a caixa na mão a pé até o correio ia longe né Aí eu parei o carro e falei ó vamos lá entre no carro Aí ele entrou e tal E aí sempre que eu podia eu dava uma carona para esse rapaz Aí ele começou com uma caixinha aí depois ele estava com duas caixinhas já Aí a última vez ele estava com umas quatro caixas que ele entrou no meu carro né Depois ele começou a vender um pouquinho mais aí ele levava na sacola Mas era muito ruim para ele Bom para resumir gente eu não vi esse rapaz mais né Passou um tempo agora hoje eu no correio fazendo entrega Eu vi um carrinho bem legal encostar assim né E era ele comprou um carrinho Aí ele falou para mim o seguinte Roberto eu comprei esse carro Continuo com o Mercado Livre e agora eu faço o Uber também Então quer dizer agora ele continua com o Mercado Livre Não abandonou o Mercado Livre e ele faz Uber também Quer dizer já são duas fontes de renda tá Então eu fico muito feliz porque é assim que você começa a criar o seu sistema financeiro entendeu Então se uma coisa cai você tem outra você não fica preso a uma coisa só Tá bom gente É só isso que eu queria falar para vocês tá Então olha essa loja gente Eu quase que eu não subi esse vídeo porque eles não entregam para o Brasil inteiro Mas como é uma loja eu achei muito bacana Inclusive eu queria que vocês comentassem aí embaixo se está barato ou não Esses vestidinhos de festa para formatura para 15 anos Vocês vão ver A R$40 no atacado eu achei muito barato E umas blusas que eles tem também De R$15 Coisa sabe de bom gosto mesmo As blusas muito lindas mesmo Por R$15 no atacado Quem estava na loja não era a dona Era uma mocinha lá que provavelmente é filha dela eu não sei Então ela falou que não entrega via correio né Só indo na loja Mas eu acho que vocês conversando com ela talvez vocês consigam Dependendo do pedido fazer com que ela entregue para vocês O que vai compensar para ela E vai compensar para vocês também tá Então dá uma olhada no vídeo aí Comenta aí embaixo se realmente está barato como eu achei Beleza gente? Vamos ao vídeo E aí meus inscritos beleza? Pessoal olha que dica bacana Eu estou aqui no box da Fabiola tá Fabiola moda feminina em atacado e varejo Tá bom? Olha que legal esses vestidinhos para formatura Para festa de 15 anos Muito legal e barato pessoal R$40 um vestido desse aqui no atacado Olha que bacana tá Fabiola tá O nome do box aqui ó Olha pessoal ó Eles tem essas blusinhas Essas blusinhas tá quanto mesmo no atacado? R$15 R$15 no atacado tá pessoal? Tecido maravilhoso Linda 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 No mínimo 6 peças tá? Já faz atacado Ó que bacana Olha que lindas essas blusas delas gente E elas enviam também Você envia o correio né? Não? E só vindo aqui mesmo no caso? Só vindo aqui tá pessoal? Eles não enviam mais Eles atendem pelo... Mas eles atendem pelo WhatsApp Aí eles vão te orientar direitinho Você vem aqui e compra Eles combinam com eles direitinho Os modelos que eles têm tá? Tá Eles mandam foto pelo WhatsApp Tá bom gente? Olha esse vestido que bonito Olha que lindo ó Tem Enfim A faixa do lado né Isso Pega ele na mão Mostra o pessoal assim Isso assim E mostra ele inteiro tá? Olha que legal Pessoal Eles só vindo aqui na loja pra comprar Mas é pra combinar direitinho com eles Pelo WhatsApp Beleza? Ó R$40 esse né? R$40 Tá bom? Vamos pegar a fitinha aí que caiu do vestido Isso Olha esse outro modelo Isso Mostra igual tá? Olha que lindo esse né? Olha aquele vestido bonito pessoal O vestido desse R$40 tá muito barato hein gente? É uma grande oferta Por isso que eu parei Porque o que me chamou a atenção Foi o preço e a qualidade dos vestidos Que eles têm aqui Muito legal Ó Ó Ó Tem vários modelos Tá vendo gente? Cores diferentes Tá bom? É uma dica rápida Que eu achei bacana esse box aqui Pedi pra gravar Pra indicar pra vocês Olha que lindas as blusas deles gente Ó R$15 né? No atacado é essa? R$15 R$15 Bonito hein gente? Vou mostrar aqui os manequins deles tá? Ó Bom gosto né gente? Pra fazer as Pra escolher as estampas né? Ó Ó Vestidinho também Esse vestidinho é quanto no atacado esse? R$15 R$25 Ó R$25 Tá? Beleza pessoal? Dica rápida pra vocês aí Que eu achei bacana esse box aqui Achei Achei de bom gosto Beleza? E achei o preço interessante também Tá bom? Então é isso gente Dá o like no vídeo aí Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E ativa o sininho das notificações Ó Tem bastante coisa aqui pra vocês Tá bom? Ativa o sininho das notificações aí Beleza? No final Agora no final do vídeo Eu vou mostrar o cartão deles Pra vocês Com os detalhes Tudo certinho Como que vocês entram em contato com eles Beleza? Um abraço Pessoal então Esse é o contato deles É o cartão deles Tá bom? Tem o WhatsApp direitinho aqui Essa loja que eu fui Esse boxzinho deles É do Shopping Azulão Tá? Na loja 2 Shopping Azulão No box 253 254 Tá? Avenida Valtier 307 Tá bom? Eles tem outra loja aqui Também eu tô vendo aqui Na rua Tiers Mas a que eu fui Essa do Shopping Azulão Tá bom? Aí vocês conversam com eles Dependendo do pedido Que vocês fizeram Eu acho que compensa Pra eles virem a correio Né? Eu achei muito Muito bem feito Muita qualidade Os vestidos deles Sabe? Parece daqueles vestidos Que o pessoal aluga Sabe? Assim Essas lojas de aluguel de roupa Por 40 reais Eu achei bem barato mesmo Achei A gente chegou a pegar No produto Né? Nos pedidos vestidos Eu achei Com bastante qualidade O acabamento Tudo certinho Tá bom gente? Então é isso Se você não se inscreveu No canal Aí tá chegando agora Se inscreve aí No canal Dá o like No vídeo Tá? Ativa o sininho Das notificações Eu queria pedir Pra vocês comentar Embaixo Se realmente tá barato Mesmo Tá? Comenta aí Roberto Tá barato Tá barato mesmo O preço Tá legal E aí Pra mim Poder ter Uma noção De preço Também Pra gravar Os próximos vídeos Tá bom gente? Muito obrigado E até o próximo vídeo Se inscreva no canal Deixe seu like No vídeo E ative o sininho Das notificações Beleza pessoal? Dicas do Beto Obrigado